Fala aí galera, entro bom aqui quem vos fala, é Gabriel Folhinho e vamos pra mais um vídeo deste canal Seguindo aqui com mais um videozinho de Bloodstone Isso mesmo, e hoje a gente vai pra uma hunt muito maneira Que é no cemitério de Elia, eu vou estar mostrando pra vocês mais ou menos o caminho A gente faz daquela mesma pegada de sempre Vou lá, mostro a hunt pra você, mostro a melhor volta pra vocês fazerem E assim a gente flui, ok? Bom, vamos lá então, primeiro vou abrir aqui o mapa Vou mostrar pra vocês onde que fica Vou tirar um print aqui né Vamos lá, nós vamos sair daqui Dar a volta aqui, caramba, botei o bagulho errado Vou botar aqui, vamos subir Até chegar aqui Se você vier pelo barco, vai puxar pra cá Vai pra cá, ok? Tá, vamos lá então Uma dica pra vocês, essa hunt é um pouco perigosa, tá? Um pouco perigosa Porque como é uma caverna, entendeu? Se você for arqueiro ou qualquer outra classe que ataque de longe Você não vai ter muito espaço pra correr A não ser que você bate bastante rápido Mas se isso não for o caso, eu espero que vocês tenham cuidado, ok? Eu adquiri um item que pra mim tá sendo muito bom Eu não sei se pra vocês vai ser também Eu comprei esse amuleto aqui, tá? É um ninjaleto E ele tem 30 de evasão Como o meu set, praticamente quase que ele todo Ele todo da evasão Então seria interessante vocês terem ele também Acaba sendo bastante útil Bom, aqui cemitério de Eli Lembrando que vocês estão de pá Vocês vão clicar nessa tumba aqui Vamos abrir o buraco E pronto Aqui tem esqueletos Cada esqueleto dá 105 de XP com bônus Tá? Com bônus, tá? Então não se empolguem muito E a gente vai pra uma determinada hunt Assim que vocês entrarem aqui Eu vou mostrar a volta que eu faço, tá? E essa volta pra mim É a que dá uma maior quantidade de XP a hora Então, vamos lá Eu venho pra esse lado aqui E vamos descer aqui Eu deixei mais ou menos demarcado A volta que eu vou fazer Que a gente já fica menos perdido E olha que sou um cara que me perco com facilidade Eu, a última vez que eu vim aqui Eu fiz uns 38k a hora Mas, vamos ver se a gente faz um pouquinho mais Tirando que aqui tem uma parte boa Pra vocês fazerem minério Que acaba sendo bem útil Lembrando que aqui tem zumbi Zumbi tem um ataque muito chato Que ele trava você Então, aconselho que vocês Se tiverem a cura de paralisia Eu tenho ela aqui na segunda barra Mas aí vocês fiquem atentos aí Porque se você estiver correndo Tomar uma paralisia Pode ser problemático Principalmente pra você que não tem muita defesa Então, fiquem atentos a isso Pra não tomar um 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 stun aí E acabar morrendo de bobeira Olha lá, viu? Ele me deu o stun Bem possível de se movimentar Então, cuidado Bom, a partir daqui Começa a nossa hunt de verdade Então Ó, vocês vê aqui, ó É um espaço muito pequeno Que acaba sendo bem ruim Caso vocês não tenham cuidado Deixa eu ver aqui mais pra cá Não gosto de dispensar cobre esse não Nada mais que cobre dá tão caro Eu vou deixar já avisado São dois Se não me engano, são dois buracos Que eu não aconselho vocês a descerem, tá? Então, esse aqui é o primeiro Que nós vamos passar por ele Não aconselho vocês a descer nele Porque é um respawn muito grande de bicho E você vai perder mais tempo Tentando matar eles Do que Realmente Fazendo Fazendo a volta na cave Então Tenham atenção aí, tá? Esse aqui é um dos buracos Eu não aconselho vocês a descerem nele Ok? Essa parte dessa cave aqui Dessa hunt aqui É... O nosso buraco que nós vamos descer É esse aqui Mas primeiro Sempre que vocês virem aqui Vocês vão dar essa volta Que eu vou fazer aqui Vou matar os bichos que estão aqui, né? Eu vou ser bem sincero com vocês O loot aqui não é muito bom, tá? No máximo vocês vão fazer aqui Bom, assim, vocês enchendo a bolsa de vocês No máximo Talvez com os minérios Você chegue a uns 8k Tá? Talvez Mas não é algo garantido Então Quando eu descobri esse lugar aqui Eu realmente Fiz ele pensando Somente no XP Vamos ver como está aqui 13k hora ainda Esse aqui, se não me engano É o outro buraco Não, né? Não, né? Aqui ainda não Aqui é mais zumbi Tchau 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 Acho que o buraco é esse aqui Deixa eu ver É esse aqui mesmo Não aconselho vocês Descerem no buraco Dessa parte aqui, tá? Porque tem uns maguinhos que batem absurdamente, tá? E ele é muito chato Porque ele fica conjurando vários esqueletos Então eu não aconselho que vocês desçam Nesses buracos daqui No caso dessa cave, tá? É Dá só a volta aqui em cima Aqui em cima é legal Tem um zumbi Ok O zumbi acaba dando um loot bem maneiro Já peguei uns amuletos bons aqui Então Só pra ter certeza que não vai dar BO Não desçam nessas caves E você volta pra cave de cima Mas vamos limpar essa parte aqui Deixa eu aumentar aqui Limpar isso aqui E a gente volta pelo mesmo caminho que nós viemos Pra gente poder ir pra nossa cave Não nossa cave Mas tipo assim Pra ir pra cave Que eu particularmente Eu acho que é onde dá mais XP É um pouco mais perigoso Mas A gente acabava fazendo Uma parada Legal Ok Saco de equipamento Que leve Ó Saco de equipamento Level 30 Rapaz Eu já vou abrir Vai que vem um item Top Vamos ver aqui Ó Peguei luva de xamã Level 20 Que legal Vamos lá então Então Acabamos aqui Limpamos essa parte Vamos voltar lá pro buraco da cave Ó Já subiu pra 20k hora Isso Agora a gente vai voltar Antes de descer aqui Mas Limpamos a parte de carro E aqui é uma outra parte da cave Agora a gente vai voltar E vai entrar no buraco Que a gente deveria Eu aconselho vocês Marcarem os buracos Mas por Um pouco mais de segurança Pra vocês Pra vocês não Sei lá Por engano Esquecer E acabar entrando Num buraco Que não ia ser legal Então Só pra vocês Ficarem cientes O bom dessa cave É que Poucas vezes Você vai ver Assim Vai ver mais Mais de uma pessoa Aqui Tá Não sei se o pessoal Tem preguiça Essa é a parte ruim Entendeu É porque realmente Eu não tô apanhando tanto Mas É É a parte que Se eles ierem stun Você vai acabar tomando Muito dano Eu acabei Não tomando tanto Agora a gente vai limpar A cave pro lado de cá Depois voltar A fazer tudo de novo Mas É Tem uma parte da cave Que eu quero mostrar pra vocês Que é a parte Que na minha opinião É onde dá mais XP Então vamos lá Continuar aqui Mas eu tô tentando Descobrir porque Que Os meus vídeos De Bloodstone Não tem Não dá pra fazer comentário Realmente queria entender Por que isso Só que tá acontecendo Mas A gente vai Descobrir isso aí Já já Eu vou Ser bem sincero com vocês Eu tô meio Eu tô Eu tô Querendo realmente Pegar logo o level 30 Eu fiz o meu arco Do level 30 Então Tô bem orgulhoso Por isso Por eu ter feito Meu próprio arco Então Eu queria realmente Usá-lo Acabamos aqui A cave Deixa eu só dar uma verificada Aqui Que parte é essa Essa aqui É outro buraco Vocês não deveriam descer Não desçam aqui Porque é o buraco Onde tem o mago do mal Fechamos aqui E agora vamos voltar Pra rota Da Da cave Pra onde nós vamos Lá é a última parte Da cave Tá Depois de lá A gente volta Fazendo todo o percurso De novo E aí A gente dá uma olhada De quantos Que a hora A gente fez Ou O próximo A isso A cobra é legal Essa é a parte Daquilo Que eu peço Que vocês Tenham mais Máximo cuidado Porque o bicho Aqui Ele castiga Na porrada Então Tenham bastante Atenção Esse é o bichinho Então Cuidado Essa parte Aqui do início Você acaba Acabar perdendo Realmente Um pouco Mais de HP Porque Não tem realmente Muito o que fazer Porque não tem Pra onde correr Vocês vê Que eles dão 360 de XP Então A XP É muito boa Então Tomem cuidado Vamos primeiro Pra cima Pra cima Tem menos bicho Desta forma Você acaba Tendo Uma boa Rota de fuga Na hora De ficar Matando os bichos Então Acaba sendo Bem útil Então não é útil Quando você mata Um bicho Não vem porra nenhuma Eita Bate até Devolveu o dinheiro Eu particularmente Vou ser bem sincero Com vocês Eu vou dar a volta Aqui Vou ver se o respawn Fica full Depois que eu dou a volta Porque Se vocês quiserem Vocês também podem ficar Só nessa cave Aqui Entendeu Mas eu gosto De pegar todas As caves Porque dessa forma Eu acabo Pegando uma XP Maior Eu não fico parado Sem dar dano Entendeu Realmente o Berserk Acaba sendo O único bicho Que eu demoro Um pouco mais Pra matar Então acho Que é por conta Disso Que a XP Não fica Tão alta Tchau Vocês entenderam agora Por que eu fui o primeiro pra cima Porque depois que você mata os bichos Você acaba tendo um pouco mais De espaço pra dar uma corrida Pra fugir do bicho Se não tomar tanto dano Então é mais ou menos o que eu aconselho vocês a fazerem Faz exatamente a volta que eu tô fazendo Que essa volta acaba sendo uma mais A mais segura E vocês acabam tendo um pouco mais de XP Vamos olhar aqui Estamos fazendo 41k hora Então é uma hunt que particularmente Eu curto Eu tô batendo um pouco mais do que eu bati antes Então fica legal Logicamente quanto mais forte você for Mais fácil vai ficar pra você fazer a volta Então Tenho em mente que É uma hunt um pouco perigosa Ai desses bichos que bate Puta que pariu Aí foi Às vezes eu dou os críticos Às vezes não Fazer o que né Ah Ah O que é isso? Pronto, dessa forma aqui a gente finaliza o respawn, deixa eu só ver se tem alguma coisa aqui Não, a gente finalizou o respawn aqui, ó, tá em 40k e 572, quase 41k de 41k hora, essa é a melhor volta que vocês vão fazer, tá, ó, já começou até a dar respawn aqui, opa, a melhor é 28k, aí sim, deixa eu ver se outro vai dar respawn aqui também, não, não vai não, então vocês desçam aqui, pegam os dois zumbis, e aí caso vocês quiserem, eu vou até voltar depois que eu vou matar os dois zumbis pra ver se o outro Berserker lá em cima deu respawn, se ele deu respawn, acho que ficaria uma boa alternativa pra vocês ficarem só nessa cave, eu não aconselho, eu prefiro que vocês peguem toda a cave, deixa eu ver aqui agora, é, não deu respawn não, vou gastar mais um pouco de tempo pra voltar na cave, mas, é, acaba sendo uma cave bem legal, caso vocês sejam um pouco level mais baixo ou, sei lá, demorar mais pra matar os bichos, de repente seria legal, mas eu ainda prefiro matar todo o respawn, até porque vocês perceberam que lá em cima não tem zumbi, só tem esqueleto, esqueleto Berserker, e isso acaba sendo, é ruim, porque o zumbi é o que, bom assim, e ter um drop melhor de itens, quando drop, é claro, mas, é uma boa alternativa pra quem não bate tão forte, mas, eu ainda prefiro, assim, no geral, pegar toda a cave, mas vocês tem essa opção aí também, a gente vai voltar fazendo a volta que a gente fez, na verdade eu vim aqui mais pra mostrar essa cave pra vocês, então, é, e como eu faço esse estilo de explicar tudo direitinho, porque, sei lá, a minha vibe é dessa forma, entendeu, eu vejo um pessoal gravando e tudo mais, os caras botam pra acelerar o vídeo, e eu não curto, não curto mesmo, é, deixa eu mostrar um negócio pra vocês, tá barulheiro aqui, porque o caminhão de luz tá passando, é aqui, não, aqui é outra coisa, eu queria mostrar o mago, o mago do demônio, é, mas pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando, porque as vezes falam assim, ah não, Gabriel, você tá exagerando, que não sei o que, o mago nem é tão forte, assim, então, eu quero mostrar pra vocês, pra vocês realmente tomarem cuidado, porque, ele é muito, ele é muito forte, tá, e ele acaba sendo chato quando ele fica, fica no preto, assim, fica menos vida, ele corre, isso acaba sendo bem ruim, e porque ele vai conjurando esses malditos esqueletos pra cima, então, já viu, né, tá, vamos lá, acho que pra cima é mais fácil, aquele aqui, ó, esse é o, esse é o, um dead summoner, é, eu aconselho que vocês ficarem, vocês quiserem realmente matar esse bicho, ficar rodando, porque aí o, o esqueleto não te dá dano, pronto, matei, ele dá 3 nessa dd5xp, ó, o esqueleto não era um summoner, e ele fica dando esse dano aqui, ó, parece até interminável, então, fiquem atentos a isso, aqui embaixo tem mais deles, então, muito cuidado, caso, caso vocês queiram fazer essa hunt, eu vim aqui com um amigo, cavaleiro, e ele tomou um pau, mas tomou um pau, então, só pra vocês terem cuidado mesmo, tá, esse é o bichinho, e vamos voltar aqui pra nossa volta, então, tenham bastante atenção, tá, não gosto de saber que vocês morreram numa hunt minha, então, façam as coisas com calma, não, não precisa ter pressa, tá, ainda mais se for a sua primeira volta na cave, então, preste atenção, vê qual é a melhor forma de você correr, pra onde correr, tá, pra que vocês não morram de bobeira, ok? Aqui, você pegando ela solo, ela é muito boa, deixa eu ver como tá a hora aqui, estamos em 40k horas, acho que esse é o que a gente vai ficar mesmo, caso vocês queiram fazer mais xp, é só vocês não pararem pra pegar minério, mas eu tô parando, de repente, por conta disso, eu não esteja fazendo mais, ó, um colar de vida, já são 300 gp, é gold, então, é, eu queria mostrar um pouco dessa cave que tem aqui embaixo, é, eu aplicou a primeira vez que eu fui nela, eu até pensei que tivesse uma quest, que pela quantidade de bicho que tem lá embaixo, é surreal, velho, surreal, então, eu vou tentar ir lá, não sei se eu vou, se eu vou, se vai dar certo, mas aquela aqui tem um, um espaço grande, vou colar de vida, então, vai puxando devagarzinho, esse bicho do demônio aqui, bate pra cacete, tem um outro ali, tem um outro ali, vai matando aos poucos, não entraram naquela almeira, aquela porrada de bicharia, vai morrer, certeza, vem pro tio, vê que eu não esperava, Hummm 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 Humm Hummm e aí e aí e aí e o porra do somorre eu acho que tá achando impressionante fado ele não tá sumando nada e aí 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 um bicho para bater e aí então aqui tem isso aqui tá eu quando vim aqui atenção solo contaminado não coletar então olha só supostamente era para abrir só que não abre nenhum dos itens que eu tenho aqui abre essa bodega e eu queria entender porquê e aqui embaixo não mostra que tem a cave ou qualquer outra coisa então provavelmente é alguma coisa que eu teria que clicar para abrir só que eu não sei se eu tenho a ferramenta correta mas eu não consigo então aqui deve ser fazer parte de alguma quest que eu não estou sabendo até começou a dar respawn aqui ver se a xp mudou ó foi para 43 horas só com essa coisa aqui mas aqui pelo que a gente deu a entender mesmo a hunt aqui é de 40k hora e foi o que a gente passou mais tempo com essa quantidade então não vou levar em conta essa cave aqui pela quantidade de bicho ok ok agora vamos sair vou vender esse loot que eu peguei aqui e a gente vai ter mais ou menos uma ideia de quanto mais ou menos mais ou menos a quantidade de gol que a gente pode fazer mediante o tempo que a gente ficar aqui e aí e aí a outra colar de vida de cada um 300 tá show já ajuda no spot e aí 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 a gente não pego tanto pobre assim como eu tô pegando na cave mais talvez vocês estejam me dando sorte Chegamos aqui ao fim da Cave Pronto, dá uma olhada aqui no loot, como ficou, final de semana tava melhor, mas assim, vamos vender isso aqui, vamos ver mais ou menos que a gente vai conseguir de grana, e se pá, é uma das hunts, isso aqui são, tem tantas hunts aqui em Eli, e eu vou tentar mostrar todas pra vocês, mas de longe essa aqui é a melhor, mas existem outras caves, não dá pra vender nada, desculpa gente, aqui você vende alguma coisa, ó, 2,100, a gente vai tirar facilmente esses negócios daqui, ó, que você faz uma grana, tá, vamos vender aqui, essas coisas aqui você só vai vender mesmo em outra cidade, mas já fica uma grana aqui, além da grana que a gente acabou de fazer, bom gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal, a gente tá quase chegando a mil inscritos, e é isso, deem like, compartilha, muito obrigado por isso, lembrando que aqui na descrição tem um grupo do Bloodstone, ok, no Whatsapp, então se você quiser ir pra lá, trocar ideia com a gente, vai ser muito bem-vindo, valeu galerinha, partiu, fui!